A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Bom, me avisa se a voz está boa aí, porque eu estou um pouquinho roca, acho que um pouquinho engrupada, né? Então, vou contar o sonho que eu tive, Deus me deu em 28 de dezembro de 2022. Bom, como a irmã Jéssica escreveu aí, que ela desabafou, né? A gente, eu estava com as mesmas interrogações que ela estava e eu acredito que muitos filhos de Deus estão com a mesma interrogação. Então, nesses dias especificamente, eu chorei bastante aos pés de Jesus, na madrugada, na oração, no clamor, na súplica, inclusive pela minha família, tenho passado com os problemas familiares e fiquei refletindo também sobre o mundo, né? As questões, como tem acontecido injustiças no mundo, maldades, né? E eu me interrogava até quando, Senhor, vamos ter que esperar a sua vinda, porque não é hoje, porque não foi ano passado, porque não é esse ano. Aquela expectativa, todo ano a gente tem uma certa expectativa, né? A gente espera por Jesus todos os dias, né? Nós que amamos a Deus, a Jesus, a sua vinda. Então, eu fiquei nessa interrogação, mas Jesus, por que, até quando, até quando? Fiquei perguntando por Deus, né? Lamentando. Até quando a noiva de Cristo, com esse cansaço espiritual, tem que esperar? E eu mais chorei do que tudo, né? Do que... Mais chorei do que orei mesmo e louvei, e louvei também. Na dor, a gente tem que louvar e orar também, né? E Deus fala conosco. E eu fui dormir, quando de repente eu dormi, né? Eu tive um sonho impactante. A primeira coisa que me impactou foi a presença de Jesus, a qual eu não via fisicamente. Eu sentia. Eu sentia a presença dele ali, ele estava ali para me ensinar. E tinha mais algumas pessoas lá, mas eu não via. Eu acho que eram umas quatro ou cinco pessoas que estavam comigo. E uma irmã que... Uma irmã só eu vi, né? Foi uma irmã que nem é do Brasil. É... Uma irmã em Cristo, da igreja que eu frequento. Que eu frequentava, né? Agora eu tenho que procurar outra igreja. Eu mudei de casa. Então, continuando o sonho. É... A primeira coisa impactante é a presença de Jesus, que foi em espírito, tá? Então, se me perguntaram, ah, como era Jesus? Eu não vi Jesus. Eu senti Jesus. Certo? Eu senti Jesus falando no meu espírito. No meu coração. Na minha mente. E foi intenso, intenso. Primeira coisa. Eu vi a Nova Jerusalém, gente. Olha, foi uma emoção. Porque eu nunca vi a Nova Jerusalém de perto, assim. Eu vi... Eu até gaguejei, desculpa, gente. Até gaguejei um pouco de emoção. Porque eu nunca... Deus nunca me mostrou. Já sonhei com a Nova Jerusalém. Mas assim, de perto, não. Desse sonho, foi assim, ó. Eu estava no quintal. Tinha algumas pessoas. O céu estava limpo. Um azul escuro, assim, lindo, sabe? De noite. Aí, assim, tinha uma laje perto, lá. E era no quintal da minha infância, né? Da casa da minha infância. Aí, a Nova Jerusalém apareceu reluzente, gente. Que eu não vou conseguir descrever exatamente. Muito brilhosa. Uma luz, sabe aquela luz de ouro, assim? Um ouro tão puro, tão puro que chega e brilhava, assim. Muito. E até vi as portinhas, assim, ó. As portas, janelas, o formato. E tipo como se fosse um castelo. E tinha uns brilhos, assim, meio transparentes de arco-íris. Formato de arco-íris. E eu fiquei, assim, impactada. Eu falei assim, nossa, eu tenho que tirar uma foto. Porque se eu não tirar a foto, ninguém vai acreditar que eu vi a Nova Jerusalém de perto, assim, né? Me deu vontade de entrar. Ah, mas só de olhar assim, já me emocionou. Já me senti assim privilegiada por Deus, sem merecer. Então, foi só, eu só vi por fora. Assim, me deu vontade de entrar, mas não foi da vontade de Deus. Eu fui por fora e já agradeço a Deus. Foi impactante. Aí, em meu espírito e meu coração, Jesus estava explicando para mim, dando as respostas das perguntas que eu fiz. Então, Jesus estava respondendo ao meu coração. Calma, calma. Quanto ao tempo, calma. Não precisa se preocupar com a questão do tempo. Quando, dia, mês, ele vai vir. Porque ele vai vir na hora certa, na hora dele. O controle e o poder estão nas mãos dele. Da vinda dele, de a gente entrar na Nova Jerusalém. Está tudo nas mãos dele. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar. Qual o nosso foco? A gente tem que investir. Ao invés de ficar triste, triste, interrogando a Deus. A gente tem que investir no fazer tudo o que ele está mandando fazer. Orar, clamar, suplicar, buscar o avivamento. Por que eu falo isso? Porque teve um momento que ele foi falando na minha mente, gente. Então, é difícil de explicar, né? Mas espero que vocês entendam. Ele falou assim, faz com calma tudo o que eu estou dizendo. Olha para a Nova Jerusalém. Eu não sei qual a ordem exata, mas ele disse, olha para a Nova Jerusalém. Olha que bela. Ela está pronta, bela, nos esperando. Esperando a gente. E eu via. Tentava tirar foto. Quando eu ia tentar tirar foto, desaparecia. Não me era permitido tirar a foto. Quando eu ia tentar tirar foto, ela ia desaparecendo. Aí, quando não tirava foto, eu via. Aí, estava pronta, pronta, pronta. Aí, Deus falava, então, a Nova Jerusalém está pronta. Está próximo, sim. Mas, não precisa se preocupar com data, dia, quando que vai ser. Porque isso está dentro do controle do querer de Deus. Não está ao nosso alcance, isso. Aí, ele falava assim, então, o investimento é buscar o avivamento. Faça tudo o que eu estou mandando. Olha para Nova Jerusalém. Lembra da promessa que ela está lá, prontinha. E toca na bandeira do Brasil. Toca na bandeira do Brasil. Eu falei assim, puxa, mas eu não tenho a bandeira do Brasil. Pensei na minha mente, né? Mas, a bandeira do Brasil estava lá no meu quintal. Na laje, perto da laje. Eu falei, aqui, a bandeira está aqui. Foi uma surpresa. Aí, toquei na bandeira do Brasil. Olhei para Nova Jerusalém. E, depois, ele deu uma aula. Falou assim, ele desenhou as partículas da constelação. Isso eu achei muito interessante. Aí, sobre o Brasil, já voltando. Aí, no Brasil, depois que eu entendi que eu fui examinar, refletir espiritualmente com Deus, aí, quer dizer que é para se preocupar em investir no avivamento para o Brasil, para cada um de nós, né? Para a nação brasileira. Clamar, suplicar a Deus. Orar muito, clamar a Deus. Pela nação brasileira, acordar para buscar o avivamento, a presença dele, o Espírito Santo, o poder dele, a graça dele, a misericórdia dele, tudo. Para nos revestir de força e de amor, de poder e de fé. Isso, esse é. Deus está mandando a gente fazer isso. Concentrar, ter o foco nisso. buscar o avivamento, se encher do avivamento, da presença dele, enquanto ele não volta. E ficar sossegado que ele vai voltar quando ele deve voltar. E confiar nele, então, somente o controle total está nas mãos dele. O controle dele, a escolha dele é perfeita. Então, aí, depois vem uma aula sobre as partículas da constelação, a estrela. Ele desenhou no caderno. Não foi uma aula mesmo, gente. Ele desenhou no caderno as partículas repartidas. Sabe como tem a constelação? Aquele desenho perfeito. E ele deu uma partícula, uma estrela para cada um de nós, no caderno. Aí, ele falou assim, anota, anota isso. Você é uma estrela. Olha para a estrela. Aí, estava escrito. Cada estrela, para cada um de nós, estava escrito um nome especial. Esse nome, eu não consegui entender o que era. Era em outro idioma, eu não sei que idioma. Não sei se era a língua dos anos, a língua de Deus, eu não sei. Mas, um idioma não conhecido. Eu conheço alguns idiomas, a gente sabe, assim, pelos países. Mas, esse não existe nessa terra. Aí, eu entendi, assim, que Deus quer dizer que a gente é muito importante para ele. Ele considera cada um de nós uma estrela que brilha, que brilha, que brilha. E tem que expandir esse brilho da presença dele, do avivamento, para brilhar mais, brilhar mais. E ele nos ama, nos protege. Nós somos importantes. Somos importantes para ele. Somos importantes nesse mundo para espalhar a sua luz e clamar e espalhar também o seu avivamento, que ele está já derramando em nós. que alguns irmãos já estão sentindo, né? E me parece, sim, que foi concretizado em 29. Olha só, Deus me deu o sonho em 28. E ocorreu a partida do Pelé dia 29, né? Como o nosso irmão falou. Depois que eu fui juntar as peças, falei, nossa, Deus, perfeito. Glória a Deus, aleluia. Então, é isso, gente. O que eu refleti desse sonho é isso. Resumindo, né? Que a gente não pode ficar abitulado com o tempo. Minha conclusão. Eu fiquei até com vergonha, já, perdão a Deus, né? Para a gente se concentrar na busca do avivamento, se encher do avivamento, da presença de Deus e lembrar que nós somos uma estrela, que a Nova Jerusalém está prontinha para a gente entrar. Só a gente precisa focar e buscar pelo avivamento e clamar que a nação brasileira também receba esse avivamento, busque esse avivamento, acorde. Haja mais conversões na nação brasileira e através das nossas orações, porque nós somos uma estrela que brilha e é importante para Deus. A gente brilha porque a gente tem a presença de Jesus, Jesus conosco. Então, no meio da escuridão deste mundo, nós somos uma estrela que brilha, somos amadas e protegidas por Deus, cada um de nós. E Ele quer isso, não quer ver a gente triste, interrogando Ele, buscando a gente na parede, encostando Jesus Cristo na parede, perdão, pelo erro. Então, eu fiquei até com vergonha de Deus, eu não posso fazer isso, né? Colocar Jesus na parede. Tem alguns porquês, gente, que nem adianta a gente fazer, porque a gente sabe, no fundo, no fundo, o que é o pegado dentro do mundo e tal. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, que o mundo só não está todo negro e perdido, porque o Espírito Santo, Jesus, está em nós. E isso faz de nós uma estrela, porque Jesus é a estrela da manhã. Então, o brilho está em nós. Então, estamos aqui porque Deus ordenou, porque Deus está ordenando, porque Deus está ordenando de clamar mais, orar mais, louvar mais, jesuar mais, e buscar o avivamento, se concentrar nele, e não esquecer das promessas dele. A nova Jerusalém pronta, a vida eterna, a salvação com Ele, a presença dEle que é forte, que nos dá ânimo, e nos dá a força para orar, e persistir, e lutar, e vencer, não perder a nossa cura da salvação. E não esquecer de clamar pelo Brasil. Creio eu que Deus ama, sim, essa nação. Deus ama o ser humano. Deus quer salvar todos, né? Então, em específico, depois me caiu a ficha espiritualmente, que é ali quando Ele manda tocar na bandeira do Brasil. Aí eu não entendi no momento, e eu pensei. Depois eu fui refletir, buscando em Deus a interpretação. Só pode ser o avivamento prometido à nação brasileira. Essa cena de tocar a bandeira é muito importante. Não podemos esquecer de separar tempo para orar pela nação brasileira, por nós, né? Por nós, nossa família, logicamente, e pela nação brasileira. Não deixar a tristeza nos envolver. Aconteça o que acontecer. A nossa esperança está no Senhor Jesus. Está nas suas promessas, que são reais e vão acontecer, em tempo certo. Aqui é a minha conclusão, gente. Porque o relógio de Deus, a gente não tem acesso e nunca vai ter. O calendário de Deus, a gente não tem acesso e nunca vai ter. Porém, a expedição de Deus, por nosso coração, a gente sente que está próxima a vinda de Jesus. Mas a gente não sabe quando, não cabe a nós saber. é por isso que a gente não pode, gente, se impressionar com sonhos que dão data ou eventos. As datas e eventos que dão, pode ser que é de Deus, sim. Eu não estou falando que não é de Deus. É porque Deus está dando exemplos. Ah, pode ser num dia de festa, de evento, mas pode também ser num dia comum, normal. Porque tem alguns irmãos que sonham com a volta de Jesus em dia comum, normal, né? Então, espero que esse sonho tenha ajudado vocês, irmãos, porque eu tenho certeza que isso acontece com todo mundo, né? Interrogações, tristeza diante. Diante dos sofrimentos e injustiças que acontecem no mundo, a gente tem que lembrar que dentro dessa escuridão aí tem as estrelas, que somos nós. Por quê? Estrelas somos nós para Deus. Como ele falou, ele disse para não esquecer, ele enfatizou isso, marca no seu caderno. Você é uma estrela importante, amada, protegida por Deus, que tem ainda a fazer nesta terra o avivamento, clamar a Deus, buscar mais a presença, lembrar mais da promessa dele, crer, confiar mais no controle dele. Então, é isso, irmãos. Espero que tenha ajudado. Eu agradeço a Deus por esse sonho. Eu fico lembrando daquela nova Jerusalém brilhante, brilhante, só esperando a gente. Então, vamos ter paciência, gente. É isso que Deus quer, que a gente espere em Ele com paciência e com a diligência, diligência, o amor de clamar, orar, suplicar, buscar e viver o avivamento para nós e também buscar esse avivamento para o Brasil. Deus quer salvar essa terra, Deus quer restaurar essa terra, essa nação, esse povo. Certo, irmãos? É isso. É isso. É isso. Legenda Adriana Zanotto